Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou fazer pra vocês uma receita que na verdade eu fiquei com vontade de comer Cheguei até a comprar no mercado, mas vamos falar a verdade, Andinho, eu não fiquei satisfeito, né? Não, porque gente, foi tão bonitinho, ele ficou com vontade, sabe criança quando olha as coisas que eu com vontade? Fiquei, gente Foi o Wesley, ainda bem que ele sabe fazer as coisas e ficou maravilhoso, isso é o que ele fez Ó gente, a versão caseira é imbatível, né? Eu comprei um lá pra matar a vontade, não deu muito certo, resolvi fazer em casa e ficou tão gostoso, né? Ficou uma sobremesa, gente, uma sobremesa, sim Que eu não podia deixar de trazer pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar e é tão facinho de fazer, né? É muito fácil de fazer, é tão fácil que a gente já merece o like agora, antes de ver a receita, assim Então já deixa o like com a gente, por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho Tá quase completo Comenta, compartilha, faz tudo, por favor, vai aí Isso aí, gente, mas vamos agora pra nossa receita Vou começar fazendo o caramelo do nosso flan Então aqui na minha panela eu vou colocar uma xícara de açúcar E agora eu vou derreter esse açúcar em fogo médio pra baixo, mexendo sempre Tem que mexer sempre pra ele não queimar em nenhum ponto Quando tiver tudo derretido, a gente vai acrescentar na panela Um quarto de xícara de água, mas gente, cuidado, acrescenta água sempre aos poucos Porque o caramelo fica muito quente, quando você acrescenta água, ele tende a subir um pouquinho Então coloca um pouco de água, dá uma misturada, acrescenta mais um pouquinho até completar um quarto E aí mistura tudo até o açúcar se dissolver novamente e formar um caramelo bem bonito E que não vai caramelizar, não vai endurecer Agora eu vou transferir esse caramelo pra minha forma Eu tô usando uma forma dessas de bolo inglês que tem 21 por 11 centímetros Mas você não precisa fazer numa forma dessa Pode fazer numa forma de pudim comum que também vai dar certo Pode ser forma de silicone também Aqui você tiver em casa Como essa receita não vai no fogo Você pode colocar até num recipiente de plástico que não tem problema Talvez você só não consiga desenformar, mas a receita vai dar certo, que é o mais importante Mas vamos lá pro nosso flan Vou colocar aqui no meu liquidificador Uma lata de leite condensado Uma caixa de creme de leite Meia xícara de leite A parte eu vou hidratar Um pacotinho de gelatina Com 5 colheres de sopa de água morna Aquece a água, coloca a gelatina e agora mistura bem até ela se dissolver completamente Adiciona a gelatina lá no liquidificador E agora bate tudo muito bem por uns 13 minutos Até que todos os ingredientes se incorporem e fique tudo homogêneo Agora pode transferir pela nossa forma com o caramelo E agora vai pra geladeira por pelo menos 4 horas Ou até que o seu flan fique completamente firme Eu gosto de deixar de um dia pro outro na geladeira Porque aí ele fica perfeito Não corre o risco de montar e fica na textura certa Mas 4 a 6 horas ele já tá no ponto pra você poder servir E aí sim, depois disso é só desenformar Passa uma faca ou uma espátula nas laterais pra soltar E vira em um prato Vai ficar um pouco de caramelo no fundo da forma Mas esse caramelo ele não chega a petrificar É só você dar uma misturadinha nele que ele vai voltar a ficar líquido E aí é só colocar sobre o flan Que tá pronto pra servir Música Espero que você tenha gostado dessa receita Espero que você tenha chegado no final desse vídeo E se você chegou, deixa um comentário pra gente com a tag do dia Qual vai ser? Flantástico Flantástico Eu gostei dessa tag Porque ficou flantástico mesmo, né? Ficou mesmo Deixa aqui pra gente, gente Um beijo e até a próxima receita Beijo, gente Tchau